Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo eu quero mostrar para vocês a comparação entre esses dois fones Bluetooth e na minha opinião dois fones muito bons, este que é o fone Blitzwolf BW-FLB3 e este que é o fone Redmi AirDots 3 os dois que custam mais ou menos 200, 220, 230 reais e agora eu quero mostrar para vocês mais detalhes sobre estes modelos os dois que eu também já fiz o vídeo review completo, se você ainda não viu, veja, eu vou deixar algumas sugestões aqui nos cards e agora vamos lá, quero mostrar para vocês mais detalhes sobre estes fones e caso você queira garantir o fone Blitzwolf BW-FLB3, eu vou deixar o link na descrição, o link do Aliexpress pode ver a nota, uma nota muito boa, quem comprou gostou, aí você vem aqui, escolhe o modelo, pode ver que o frete é grátis e aperta em comprar agora, aí aqui na página de pagamento tem um pequeno desconto do vendedor e no momento que eu estou gravando este vídeo, ele está custando 242 reais, você pode pagar no boleto ou no cartão em até 6x sem juros, pode ver a estimativa de entrega, o meu chegou antes da estimativa de entrega chegou bastante rápido, em aproximadamente 2 semanas, é só você logar na sua conta do Aliexpress se você não tiver uma conta, é só criar bastante simples, aí você aperta em fazer o pedido e você também pode garantir esse fone gamer da Blitzwolf e se você quiser garantir o fone Redmi AirDots 3, eu também vou deixar o link na descrição eu vou deixar o link do Aliexpress, pode ver a nota, uma nota muito boa, bastante pedidos você pode escolher entre essas opções, tem várias opções, você escolhe qual você achar melhor e depois você aperta em comprar agora, aí ele vai abrir aqui na página de pagamento pode ver a estimativa de entrega, o meu chegou antes da estimativa de entrega e o preço, 234 reais, você pode pagar no boleto ou no cartão em até 6x sem juros é só apertar em fazer o pedido, eu vou deixar esse entre outros links na descrição aí você escolhe qual você achar melhor e eu também vou deixar o link desses dois fones caso você também queira garantir o seu agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre o fone e a case pode ver a case do modelo Blitzwolf BW-FLB3 maior do que o modelo Redmi AirDots 3 os dois que contam com conector USB-C, eu achei o carregamento desses dois modelos bastante rápido essa é a diferença entre eles e pode ver os fones ficam bem protegidos aqui na case do modelo Blitzwolf assim como o modelo Redmi AirDots 3 o material também eu achei muito bom do modelo Redmi AirDots 3 o material da case e também dos fones olha como que são os fones, eu achei muito bom e agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre os fones desses dois modelos pode ver que o fone do modelo Redmi AirDots 3 é menor do que o modelo Blitzwolf BW-FLB3 os dois que contam com LED o modelo Blitzwolf que conta com esse LED azul e também com LED vermelho os dois que contam com borrachinha, eu achei bastante confortável no ouvido e os dois também são touch, muito bom tempo de resposta desses dois modelos eles que contam com microfone e o modelo Blitzwolf também conta com microfone externo o modelo Blitzwolf também conta com esse botão multifuncional essa é a diferença entre os dois e já o modelo Redmi AirDots 3 conta com sensor assim que você tira do ouvido pausa a música e assim que você volta, volta a tocar essa função que não tem no modelo Blitzwolf BW-FLB3, essa é a diferença dos fones e aqui a diferença da case como que é dentro da case, o modelo Redmi AirDots 3 que conta com esse LED aqui indicando a bateria e o modelo Blitzwolf BW-FLB3 conta com esse RGB bastante bonito na minha opinião e também com o display que mostra a bateria da case achei muito bonito na minha opinião o design da case deste modelo assim como os fones e é isso que eu queria mostrar para vocês a diferença entre esses dois modelos na minha opinião dois fones com uma qualidade muito boa é isso que eu queria mostrar para vocês a diferença entre eles agora eu vou mostrar para vocês como que os fones ficam no ouvido deste lado o fone Blitzwolf BW-FLB3 e deste lado o fone Redmi AirDots 3 os dois fones que eu achei que ficaram bem confortáveis no ouvido posso me mexer que os fones não caem eles também vem com pares de borrachinha adicional caso você queira trocar o modelo Blitzwolf BW-FLB3 pode ver o jeito que ele fica no ouvido e aqui o fone Redmi AirDots 3 é isso que eu queria mostrar para vocês como que os fones ficam no ouvido e já sobre a bateria desses dois modelos eu achei que os dois contam com uma bateria muito boa o modelo Blitzwolf BW-FLB3 conta com um total de 55 mAh de bateria em cada fone eu fiz o teste de duração de bateria e consegui escutar 6 horas e meia de música contínua com o volume quase no máximo achei muito boa a bateria deste modelo já a case conta com um total de 500 mAh de bateria para você carregar de 0 a 100% demora aproximadamente 1 hora e meia já o fone Redmi AirDots 3 conta com um total de 43 mAh de bateria em cada fone eu também fiz o teste de bateria consegui escutar 6 horas de música contínua isso com o volume quase no máximo achei muito boa a bateria deste modelo e a case conta com um total de 600 mAh de bateria para você carregar de 0 a 100% demora aproximadamente 1 hora e meia esta é a bateria desses dois fones na minha opinião uma bateria muito boa desses dois modelos pelo pouco que eu corri os dois fones continua bastante fixo na minha opinião também bastante confortáveis no ouvido não soltou também não ficou apertado gostei do jeito que os fones ficam no ouvido e é isso que eu queria mostrar para vocês o teste em corrida esses dois fones que pode ser uma boa opção para você que gosta de fazer corrida e caminhada e agora este som que você está escutando aí são dos fones Blitzwolf BW-FLB3 sem o microfone externo estou com os dois fones aqui no ouvido estou tentando mostrar para vocês a qualidade do microfone desses fones e agora este som são dos fones Blitzwolf BW-FLB3 com o microfone externo conectado estou com os dois fones aqui no ouvido estou tentando mostrar para vocês a qualidade do microfone desses fones e este som que você está escutando agora são dos fones Redmi AirDots 3 estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês a qualidade do microfone desses fones e é este o teste de microfone desses dois modelos na minha opinião os dois contam com uma boa qualidade de microfone só que o fone Blitzwolf BW-FLB3 eu achei que tem uma qualidade de microfone melhor do que o Redmi AirDots 3 principalmente com o microfone externo conectado é isso que eu queria destacar para vocês sobre o microfone desses dois modelos já sobre a qualidade de som eu também achei que os dois fones contam com uma boa qualidade de som o Redmi AirDots 3 com som muito bom só que o fone Redmi AirDots 3 eu achei que o som não é tão alto igual o modelo Blitzwolf BW-FLB3 além disso eu achei que o modelo Blitzwolf também conta com mais graves é isso que eu queria destacar para vocês sobre a qualidade de som desses fones eu achei os dois com uma boa qualidade de som só que eu achei o modelo Blitzwolf BW-FLB3 um pouco melhor do que o Redmi AirDots 3 pois ele conta com um som um pouco mais alto na minha opinião é isso que eu queria destacar para vocês sobre a qualidade de som desses dois modelos e agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som desses fones e aí 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 Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em jogos com o fone Blitzwolf BW-FLB3 com o modo game desativado. Para você ativar ou desativar o modo game é só você apertar o botão multifuncional duas vezes. Vou mostrar para vocês o teste aqui no PUBG. Agora eu vou mostrar o teste com o modo game ativado. Os LEDs do fone também mudam de cor quando você ativa o modo game. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay do fone Redmi AirDots 3 com o modo game desativado aqui no PUBG. Agora eu vou mostrar para vocês o teste em um vídeo no YouTube com o fone Blitzwolf BW-FLB3 com o modo game desativado. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube com o fone retratado. Seja bem-vindo ao canal Mozuca e vamos ver este fone. Agora eu vou mostrar o teste com o modo game ativado. 15 dias foi entregue muito rápido. Ele que é um produto importado. E agora eu quero mostrar para vocês mais detalhes sobre este novo fone. Agora eu vou mostrar para vocês um teste de delay em um vídeo no YouTube com o fone Redmi AirDots 3 com o modo game desativado. E agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. E agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Os dois que contam com a boa qualidade de conexão de Bluetooth O modelo Blitzwolf conta com Bluetooth 5.0 Já o modelo Redmi AirDots 3 conta com Bluetooth 5.2 Eu fiz o teste de distância no vídeo review completo Os dois que funcionaram muito bem, mais de 15 metros Depende bastante também, se tem bastante porta, parede na frente Talvez a distância seja um pouco menor Mas achei muito boa a qualidade de conexão do Bluetooth desses dois fones Não fica falhando o som, achei muito bom a conexão desses dois modelos E é isso que eu queria mostrar para vocês E se fosse para mim escolher entre um desses dois fones Eu escolheria o fone Blitzwolf BW-FLB3 Pois ele conta com uma grande qualidade de som Também com graves, achei o som mais alto do que o Redmi AirDots 3 Além disso, com uma grande qualidade de microfone Também com design bastante bonito da case e dos fones Um design futurista, achei muito bom este fone Mas o Redmi AirDots 3 também é um grande fone Com uma grande qualidade de som Também conta com aplicativo em alguns smartphones da Xiaomi É isso que eu queria destacar para vocês Se você quiser saber mais detalhes Veja também o vídeo review completo desses dois modelos E é claro, se você também quiser garantir qualquer um desses dois fones Eu vou deixar alguns links na descrição Você pode garantir os dois E eu comprei importado e chegou bastante rápido É isso que eu queria mostrar para vocês O comparativo entre esses dois fones Dois fones com uma grande qualidade de som Se você ainda não deixou, deixe seu like Inscreva-se aqui em nosso canal Ative as notificações E também comente qual fone você prefere Qual desses dois modelos você acha melhor E se você quiser que eu faça comparativo desses fones Com outros modelos É só deixar nos comentários Muito obrigado a todos E é este o comparativo do fone Blitzwolf BW-FLB3 E do fone Redmi AirDots 3 uns guiz 5 8 10 11 11 12